Música É um pássaro que é uma lenda, dizem que quando ele canta toda a floresta fica em silêncio. É o que dizem sobre o Irapuru. Esse vídeo também é uma homenagem para a floresta amazônica, o lar ameaçado do Irapuru. Conhecer um pouco da vida dessa ave, a seguir a lenda do Irapuru, a ave símbolo da Amazônia. O Irapuru é uma ave cantora e como mais ou menos 12 centímetros de comprimento. Pode passar até 23 gramas. A espécie mais comum dessas aves apresenta a cabeça de cor castanha. A cor da pluma de restos do corpo costuma ser cinza, castanho e branco. A cauda castanha em cubo é ligeiramente curvada. Costuma pousar para comer pequenos insetos no solo. O Irapuru também come frutas. Em seus ninhos é comum ver de dois a quatro ovos. O casal se reveza para chocar o ovo. A floresta amazônica é o ambiente onde vive essa ave. O impressionante canto do Irapuru pode ser ouvido durante os meses de setembro e outubro. É nessa época que acontece seu acasalamento. Podemos encontrá-lo também na floresta amazônica, da Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia, Peru e Guianas. Seu canto inspirou muitos músicos, entre eles Heitor Villa-Lobos, que compôs uma sinfonia com o nome da ave. Veremos a seguir um vídeo com um trecho da sinfonia O Irapuru de Villa-Lobos. Em seguida, ouviremos o Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. Impossível, o Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira. O Irapuru de Valdemar e Henrique da Costa Pereira.